Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui mais uma vez no All-Star Tower Defense pra mostrar um personagem que eu previ que viria pro jogo. Ele mesmo, Kirito, 6 estrelas, é real e como assim você preveu que ia vir pro jogo? Assim que veio o mundo de Sao, alguns updates atrás, veio na minha cabeça Guarda os NPCs porque vai vir um 6 estrelas do Kirito. Mano, não tem como não ter os 6 estrelas do Kirito, é um personagem mega antigo, é um personagem muito forte e o anime acabou acho que ano em 2020 ou 2019, agora eu não lembro quando que acabou o Sword Art Online, Alicization, War of Underworld, um negócio desses, faz um tempinho mas acabou recentemente, então cara, não tem como ficar sem trazer o personagem, né cara? E ele tá aqui. O bicho aparentemente foi feito pra utilizar em Infinity porque ele custa 2.200 pra colocar ele é um dos mais caros, velho. Obviamente, em primeiro lugar fica aquele Meta Knight, depois fica o Kira aí depois fica o Mihawk, aí embaixo do Mihawk fica o Kirito, acho que é isso, mano. Confirma aí nos comentários se eu acertei a ordem dos personagens mais caros aí, porque se eu não me engano é isso. E bom, vamos fazer o seguinte, enquanto a Conan tá ali detendo a galera, vamos colocar aqui um Escanor, vamos colocar mais um aqui assim que eu puder e bora upar pra fazer uma grana porque esse personagem a gente vai precisar, mano. Eu tô aqui com algumas orbs equipadas e nele eu coloquei a orb de alcance porque o Kirito é um personagem que tem um baixo alcance, velho. Eu já tomei esse spoiler, a área de ataque dele é muito, muito baixa. Então, eu achei justo colocar essa orb nele, não coloquei a Fire Orb, beleza? E o meu Kirito aqui tá nível 80, então a gente vai testar ele com potencial máximo. Claro que vou usar o Merlin pra ainda aumentar a distância que ele ataca e também vou usar o Irving pra bufá-lo, mano. O negócio vai ficar doido. Então, calma aí. Caraca, tá passando geral aqui, velho. Tá passando geral. Ah, não, aquele ali é o que eu já tinha passado. Então, calma aí. Upa aqui o Escanorzinho, beleza. O Escanor, ele parece que upa mais rápido que a Buma, mano. Eu tenho essa impressão, parece que ele vai mais rápido, não sei. Eu acho que é coisa da minha cabeça. Ele é mais barato. Então, pelo menos pra colocar. Sendo assim, é interessante ele, mano. Eu gosto do Escanor, beleza? Então, calma lá. Tá vindo aqui Powerful. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pigdade na Conan pra não passar ninguém e ela já ir derrotando aqui. E se ela vai derrotando rápido, significa que a gente vai ganhando grana mais rápido também. Então, vamos fazer esse sacrifício pelo Escanor, certo? Calma aí. E já, já a gente continua upando ele. Bom, vou fazer daquele esquema. Vou dar um corte no vídeo e assim que eu tiver com todos os Escanor aqui e conseguindo colocar o Kirito, eu retorno porque, mano, ficar farmando aqui é chato. Então, vamos lá. E beleza, vou colocar aqui o último Escanorzinho no máximo. Tamo com tudo aqui bufadão. E é agora o momento, galera. Tamo com grana também. Vou estrear o Kirito. Ô, pera aí. Ele começou de um jeito. Começou de um jeito legal. Vou colocar ele aqui assim, ó. Beleza. Olha as skills, mano. Nossa, que da hora, mano. Kiritinho. Bravo. Caro pra caramba, mas começa interessante. Começa interessante. Gostei. E o primeiro update dele é baratinho. 600 de grana. Então, toma, Kirito. Primeiro update. Beleza. Segundo update. Ficou forte pra caramba. 4 mil de dano. Mas também dá grandes coisas, né? Olha os aéreos vindo. Ele é ground. Ele não taca ground só. Certo. Então, mais um update e a skill dele mudou. Vamos ver qual que é a skill agora, mano. Qual skill você vai utilizar agora, meu nobre? Nossa! Ah, o poderzão de gelo lá, velho. Da espada Rose, alguma coisa. Blue Rose. Acho que é isso. Não sei. E mudou a OE também. Nossa, ele é interessantinho, cara. Ele é interessantinho, mas não é grande escolha. Então, primeiro update. Primeiro update. Mais um update. 7 mil de dano. E ele tem bastante update na real, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 8 updates. 27 mil e 500, tá? Mas ele agora vai ficar podre. Ele vai perder 30 de range. Então, mano, fica bom usar ele até aqui, né? Se você quiser tentar em um story, você consegue usar ele até aqui. É o melhor. É o melhorzinho. Beleza? Mas vamos lá. Vamos conhecer aqui o restante. O Pei. Agora ele mudou completamente, mano. Ele ataca apenas dentro dessa área, mas o AOE dele é sinistro. Qual que é a animação? Conan, sai daqui, Conan. Tá atrapalhando. Vamos ver. Nossa. Nossa. É a skill que ele usou contra aquele... Aquele boss lá no primeiro saô, mano. E ele ataca air agora. Ele ataca air, velho. Que louco. Olha. Toda essa área aqui ele tá atacando e explode depois. Meu Deus, mano. Meu Deus. Tempo de ataque 10. Ele é bem lentinho. 20 mil de dano. Mais um update absurdo. Tá lá. Tá dando 34 mil de dano. Tempo de ataque 11. Assim, parando pra pensar, ele só ataca quando alguém entra aqui. Mas quando alguém entra aqui, tá atacando tudo isso aqui. Então, assim, é um range pequeno, mas também é um range muito bom. Essa galera toda que tá fora vai ser atingida. Então, ele ataca tudo isso. Se você posicionar bem, velho, ele até aqui não é tão, tão, ruim. Dá pra usar ele, cara. Ele é bem lerdo. Esse é o problema. Bem, bem lerdinho. Mas olha que louco, mano. Eu acho que ele não vai mudar mais nada. Mais uma aqui. Foi pra 47 mil. E mais um update. Ele vai ganhar asas. Wings. Então, toma. Tá lá. Kiritinho, brabo, voando aqui. É aquela transformação que ele usou contra aquele boss esquisito lá. O cara que entrou no mundo lá de Alicization, não sei o quê. E tá lá. 61 mil de dano. Dá dano pra caramba, cara. Qual será o dano do Goku agora? Não tô lembrado. Olha isso, mano. Se o bicho estiver aqui, ele... Ó, vamos fazer uma simulação aqui. Vamos fazer uma interpretação. Tem um bicho aqui, assim, mas tá passando um aqui e ele ataca esse. Tá acertando esse. Então, mano, ele ataca de uma área. Ele ataca de um jeito interessante e diferente, né? Bom, vamos vir aqui e testar outras coisas mais legais. Vou colocar o Merlin aqui. Beleza? Maximizei o Merlin. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Pros bichos não ficarem morrendo pro Merlin, eu vou colocar o Merlin bem aqui atrás, assim, ó. Bem aqui atrás. E eu acho que o AOE dele vai pegar. Vamos ver. Serião, velho, que não pegou? Tá. Calma aí, vamos fazer um reajuste aqui, então. Ah, sim. Agora pega. Agora tá safe. Vende aqui o Merlin de novo. Pelo menos ele é barato e a gente tá com bastante coisa aqui. Certo. Beleza. Merlin. Range. Boost. Agora sim, Kiritin tá com range maior ainda. E, mano, fica... Não fica ruim, não, cara. Fica com uns 43 de range. Fica com um range bom. E, mano, ele ataca... Nossa, velho. Nossa, mano. Eu acho que o range dele aqui na cúpula é o mesmo desse aqui, velho. Então, pensa. Ele ataca aqui e tudo isso aqui mais, velho. Então, não é tão ruim. Não é tão ruim o Kirito, mano. Eu não achei ruim, não. Eu achei bem válido, bem interessante. E olha ele aqui de pertinho, mano. Que louco. Que louco que ele ficou, velho. Tá muito da hora. Eu gostei. Eu gostei. Mas o interessante mesmo começa agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o Irving aqui. E lembrando, ele tá já com o boost de área, né? Com a range orb. Então, o range dele é menor. É menor que isso aqui, tá bom? Vale lembrar isso. Eu também... Eu já tinha esquecido. Então, o range dele tá assim por causa da orb. É uma orb interessante pra usar nele. Uma orb interessante. Mas não se engane. O range dele é menor se você for usar ele puro. Então, talvez, sem a orb, não fique interessante. Mas como todo mundo vai usar a orb, pode usar nele. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui os nossos Irvings. Coloca aqui mais um. Assim. Belezinha. Coloca aqui outro Irving. Opa, mais um Irving. Beleza. E pra finalizar, coloca o outro aqui, assim. Certo? Olha isso, mano. Olha isso. É muito, muito bom o range dele. Com o Merlin, sabe? E com a orb também. Eu gostei. Não achei ruim, não. Por causa desse AOE sinistro que ele tem aqui. Esse AOE é muito bom. Então, calma aí. Mais aqui. E é agora o momento. Sasa ganhou. Sasa ganhou. E... Sasa ganhou. Temos aqui um Kirito com 183 mil de damage. Caraca. Não compensa usar a Fire Orb porque, tipo, a Fire Orb vai levar de 183 para 186 para 186. Mais ou menos isso. Então, pra mim, não compensa. Mas... Utilizando aqui agora, por exemplo, isso aqui. Olha como é que fica o bicho. Olha como fica o bicho. Um range enorme com um dano absurdo. Já tô com 10 milhões ali. Não achei ruim, não. Não achei ruim. Muitos vão achar, acredito eu. Mas eu achei interessantinho de usar. Não é melhor que o Goku, claramente. Mas é legalzinho, mano. É interessante. Deixa eu dar um up aqui no Goku. Eu quero ver como é que fica a situação do Goku, mano. Calma aí. Calma aí. Se me sobrar grana, sobrou. O Goku dá 51 mil de damage. 51 mil, level 78. Provavelmente deve dar um 52 ou 53 no level 80. E você dá... 183. Ah, não. É porque ele tá com o bush aqui ainda. Vamos esperar o bush acabar pra gente poder ver mais uma vez. Acabou. E 61 mil. Então, o Kirito dá mais dano que o Goku. O Kirito dá mais dano que o Goku. Mas a área dele é muito baixa, né? A área dele é muito baixa. O Goku tem essa vantagem, além de ser mais rápido também. Mano, não é tão ruim. Eu acho que se você... Eu acho que você pode de boa usar o Kirito pra farmar aqueles cristalzinhos lá pra você fazer a orb. Porque ele dá mais dano que o Goku, então você pode levar ele junto, velho. E colocar lá na frente com os boosts aqui do Merlin e já era. Não fica tão ruim. Não fica tão ruim. O problema mesmo também é o tempo de ataque. Ele é bem lerdo. O Goku ataca duas vezes nesse tempo. E então, se ele ataca duas vezes nesse tempo, teoricamente, no tempo do Kirito ele dá mais dano que ele. Então, o Goku acho que tá na vantagem ainda. Mas... O Kirito é interessante. Não achei ruim, não. Achei usável pra Infinity, pra coisas do tipo. Não é o melhor pra Infinity, mas é usável. Sabe? É usável. Eu achei interessante. Gostei. Gostei pra caramba mesmo. Bem legal. E é aquilo. Se você colocar em Lash, eu acho que fica... Não sei se em Lash fica melhor, né? Porque ele é um Huawei assim, mas não é exatamente um Full Huawei. Sabe? Se eu colocar em Lash, ele vai pegar mais. Vamos ver. Vamos testar aqui, ó. Coloquei ele em Lash. Ele não vai atacar esse. Ele vai atacar o último. Mas a área dele é tão grande que vai pegar esse daqui também. Então, mano, é uma boa vantagem. É uma boa vantagem você fazer esses cálculos aí certinho. Ou colocar no Strongest. Às vezes o Strongest tá vindo no meio. Aí ele ataca aqui, com o bicho mais ou menos aqui. E mais aqui. E pega geral também. Não é ruim não, cara. Eu achei legal. Enfim, comenta aí o que que você achou. E compartilha pra gente sua opinião, beleza? Enfim, testamos aqui. Kirito com Orb de Range. Mais o Mago Merlin pra dar aquele boost no Range também. Somado com o Irving. Enfim, é nóis. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui! E aí